Centenas de pessoas compareceram neste sábado em Trípoli ao funeral de Abu Anas Aulibi. O líbio morreu nos Estados Unidos poucos dias antes de ser julgado pela suposta participação em atentados contra embaixadas americanas na África. Os ataques aconteceram em 1998, no Quênia e na Tanzânia. O julgamento de Aulibi, que era especialista em informática e foi acusado de ter ligação com as ações que deixaram 224 mortos e cerca de 5 mil feridos, seria na próxima segunda-feira. Com hepatite C e câncer de fígado, ele morreu no dia 2 num hospital de Nova Iorque.